Fala galera, eu sou o Gil e hoje eu tô aqui pra poder trazer novidades incríveis sobre a comunidade do Minecraft Bedrock. E além disso eu vou responder várias dúvidas de vocês também nesse vídeo, então já deixa o like aí se você gostou que eu tô voltando aqui com a Facecam. Eu sei que essa não é a cara mais bonita que você vai ver hoje, mas já comenta aqui embaixo o que você tá achando da comunidade Bedrock. E pra você que ainda não sabe, assiste esse vídeo aqui que você vai gostar bastante. E antes de responder as suas perguntas, eu preciso de anunciar algumas grandes mudanças que nós tivemos na comunidade Minecraft Bedrock. Vários de vocês já estão cientes, mas a gente chegou a ter ali cerca de 254 jogadores de Minecraft, só que eu tive um grande problema com o nosso sistema de contas, tá? E com o sistema também de comentário. E como o meu objetivo é criar um espaço onde as pessoas possam se conectar, possam conversar e possam de fato se conhecer, eu não gostava muito do sistema de comentários antigo e aí eu resolvi fazer um sistema de comentários novo. Só que nessa missão de fazer um sistema de comentários novo, eu acabei tendo que mudar completamente a forma como os cadastros eram feitos, os perfis de jogadores eram construídos. Então eu tive que excluir todos os perfis antigos e aí todo mundo vai ter que se recadastrar. Todo mundo que se cadastrou até domingo à noite, infelizmente vai ter que se recadastrar, mas é de graça. Então entra aqui que é 100% de graça pra você conhecer novos jogadores. E antes de mostrar esse novo sistema de comentários, eu quero mostrar uma coisa muito legal que eu percebi, ó. Eu vou encontrar um jogador em específico aqui. Ah, eu vou usar esse filtro aqui pra poder encontrar o nosso jogador. Então eu quero encontrar esse cara, ele gosta de construir. Deixa eu ver se eu encontro ele facilmente aqui. Ah, beleza. É o nick Migger SB, tem 19 anos, prefere construir e joga Minecraft Bedrock e joga 4 vezes por semana. Quando a gente entra no perfil dele, ó, a gente vê aqui já o sistema novo de comentários, tá? E o sistema novo de comentários, ele tá sensacional e incrível. Agora você pode mandar negrito, texto normal, imagem, gif, vídeo. Você agora vai ter suporte a tudo isso no sistema novo de comentários. E pra você acessar essa página aqui, logicamente você já vai ter que estar cadastrado aqui no canal. E olha só esse exemplo. Ele colocou o Discord e o Telegram dele e falou Tem um mundo de sobrevivência aproximadamente um ano e meio por aí. Se quiserem dar uma jogadinha, costumam fazer construções mirabolantes e sistemas de redstone. Um cara legal pra jogar, hein, galera? Fala sério. E o legal é que um outro usuário comentou, o Luquinhas Gatinhos. Oi, me interessei, mas não sei por onde entrar em contato contigo porque não tem teu Discord nem o user Instagram. Porque realmente aqui, ó, aqui não tem os contatos dele de fato. Então ele já mandou aqui pro Luquinhas Gatinho. E esse é o grande objetivo da comunidade Minecraft Bedrock, é conectar os jogadores. Então bora conhecer esse novo sistema de comentários que vai te fazer conhecer novas pessoas. Aqui em cima a gente tem uma funcionalidade nova que é muito legal, que é de se inscrever. Como que funciona isso? Basicamente o seguinte, tá? Quando você se inscreve, qualquer comentário que é feito aqui nessa página, ou seja, no perfil do Miguel SB, você vai receber um e-mail quando ele for feito. Então é uma boa forma de você ser notificado, tá? Pra você não ter que ficar entrando no site sempre, você pode apertar aqui em inscrever, notificar em, você pode ou novos comentários ou novas respostas aos meus comentários, e apertar nesse botão aqui, inscrito com sucesso. Então a partir de agora, sempre que tiver algum comentário aqui, eu vou receber um e-mail. Além disso, você pode vir aqui e escrever qualquer coisa, inclusive colocar aqui links de vídeo. E quando você publicar, ele vai aparecer igual um vídeo, ó. Vou fazer o teste aqui. Vou colocar o link. Publiquei. Vai colocar aqui embaixo, ó. Deal Admin. Eu tenho 1.280 pontos. E essa é uma grande novidade que eu tô preparando pra vocês, mas calma, que eu vou voltar a falar sobre isso no futuro. Postei há dois segundos atrás e já tem um vídeo aqui que eu posso, inclusive, assistir. O legal é que agora eu posso responder aqui dentro desse meu comentário, que vocês não podiam fazer antes. E eu posso dar like ou dislike aqui nesse comentário também, que a pessoa é notificada quando alguém faz isso, tá? Você também pode vir aqui e excluir, ó. Vou excluir o meu comentário e pronto. Você também pode editar o seu comentário se você quiser. Além disso, você tem umas opções novas que são bem legais. Se você quiser fazer um comentário privado, que só o autor aqui, ou seja, só esse usuário vai poder ver, é só você apertar nesse olho aqui também. Então, isso é bem legal. Você também pode colocar emojis ou até algumas figurinhas bem legais e divertidas. E eu posso até procurar um comentário se eu quiser ou mudar a ordem dos comentários que estão aparecendo pra mim. Vamos supor que eu queira seguir esse usuário aqui também. Eu posso fazer isso. Basicamente, eu posso passar o mouse aqui, ó, nele. Ele é membro, ele tá offline. Quando ele tá online, isso aqui vai ficar verdinho. E eu posso apertar aqui em follow this user. Assim, eu vou seguir o comentário desse autor, tá? Então, isso também eu posso fazer. E agora, se eu achar que isso aqui é spam, eu posso apertar ali e denunciar esse comentário como spam também. Isso é muito legal. Ah, galera, pode ser que o seu comentário às vezes não apareça aqui rapidamente porque ele foi retido pra análise. Hoje, eu faço a verificação aqui dos comentários pra evitar que tenha spam ou comentários maldosos, por exemplo. Hoje nós temos 130 pessoas cadastradas na nossa comunidade e esse número aumenta a cada dia. Então, se você ainda não é inscrito aqui da nossa comunidade, entra nesse primeiro link aqui na descrição e faça parte da maior comunidade Minecraft Bedrock do YouTube e também do Brasil. E bora lá que eu vou responder alguns comentários pra vocês. O BH falou o seguinte. Esse código de verificação que nunca chega até desanima. Então, galera, eu percebi que alguns códigos de verificação não estavam chegando porque essas pessoas não estavam com acesso ao celular ou moram em outro país. Por exemplo, a gente teve um comentário aqui embaixo sobre um cara que mora em Angola, se eu não me engano. Então, o código realmente não vai chegar. Por isso que eu mudei o método de verificação pra e-mail. Coloca o seu e-mail aí que você vai receber agora o seu código no seu e-mail. Mas é importante que você tenha um número válido, senão a sua conta pode ser de uso ativada. Mas por que é obrigatório ter uma conta no Telegram? Então, porque a pessoa precisa de conseguir entrar em contato com você, né? Se você tiver uma conta no Discord, beleza, pode colocar. Agora, se você tiver uma outra forma de entrar em contato com você, deixa nos seus comentários aí no seu perfil também que as outras pessoas vão conseguir aí te contactar. O Henrique Brau fez um comentário bem interessante. Algumas pessoas jogam tanto Java quanto Bedrock. E tanto com mods quanto sem. Assim como podem querer encontrar pessoas iguais e diferentes ao mesmo tempo. Seria interessante ter essas opções no perfil. De fato, galera, o meu objetivo é lançar algo pra gente dar esse primeiro passo. À medida que a comunidade vai abraçando, que vocês vão encontrando jogadores novos. E aí, eu quero fazer um pedido pra vocês de comentar aqui no vídeo se você conseguiu conhecer uma nova pessoa. Ou jogar com uma nova pessoa através do site. Porque isso ajuda muito a mostrar que o site realmente funciona. Eu vou atualizando e melhorando o site. Por exemplo, as texturas do deal mesmo. Elas vão ser atualizadas todo mês. Inclusive, logo logo vai sair uma versão nova nesse mês de março. E o site também eu pretendo trazer coisas novas. Eu pretendo trazer um sistema de pontos. Um sistema de ranqueamento. Onde as pessoas vão ter ali destaque no site. Destaque na comunidade. E também podem até aparecer de alguma forma nos vídeos. Porque tem engajamento com o canal e com a comunidade de fato. Porque o meu objetivo aqui não é criar uma coisa só pra mim. Mas pra comunidade e unir essa comunidade de fato. Eu sei que isso demora um pouco. É um passo após o outro. Mas eu tô bem confiante e achando bem legal o feedback que vocês estão dando também. E lembrando, se você quer receber todas as novidades que tá acontecendo comigo. Eu sei que tem alguns dias aí que eu não trago vídeo. Porque eu tava refazendo esse sistema todo. E eu tava lotado de trabalho também. Segue a gente lá no Telegram do Deal. Lá eu posto todos os bastidores. Tem notícias, tem novidades do que eu tô fazendo. Tem pesquisas também. É muito legal. Tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, galera. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri